E muito importante esse acolhimento integral à mulher quando ela mais precisa, né Roberto? Com certeza, né? E falando em mulheres, na semana passada a gente aqui no Canal Gov fez uma ampla cobertura da Marcha das Margaridas. E na ocasião o governo lançou o programa Quintais Produtivos para apoiar mulheres do campo e ajudá-las a conquistar autonomia financeira. É mais uma estratégia para promover a segurança alimentar e nutricional no país e gerar desenvolvimento e renda no meio rural. A meta do programa é começar apoiando 10 mil quintais produtivos e chegar a 90 mil até 2026. Olha só! Numa área de 3,5 hectares no quilombo de Mesquita, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, Gena cria peixes, galinhas e produz ovos. A terra foi herdada pelo marido que é quilombola e trabalha na cidade. Para Gena, sobrou trabalho pesado de cuidar da lavoura e um orgulho danado do que brotou de sua vontade e dedicação. Aqui nesse quintal, antes abandonado, hoje tem um pouquinho de tudo. Banana, mamão, pitaia, milho, mandioca. E para expandir e diversificar ainda mais a produção, pediu a ajuda da amiga Ritinha. Quero fazer minha plantação de milho irrigado, escalonado e simplesmente vou ampliar isso aqui, dar uma melhora, dar um up geral nisso aqui. Foi para ajudar milhares de genas e Ritinhas espalhadas pelo país que surgiu o Quintais Produtivos, Programa de Apoio, Fomento e Capacitação Agrícola. Uma ação elaborada em conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. O governo quer alavancar o trabalho de mulheres rurais para que possam produzir alimentos de qualidade em pequenos lotes e assim conquistar autonomia econômica. É uma política que vai estimular as mulheres a cada vez mais produzir a partir do seu quintal, para que o excedente da produção desses quintais, elas consigam comercializar. Pelo programa Quintais Produtivos, as agricultoras familiares vão ter acesso a diversos insumos para o plantio, equipamentos e utensílios necessários para estruturação e gestão de quintais, além de assistência técnica, cisternas e apoio para comercialização dos produtos. A ideia do governo é chegar a 90 mil quintais produtivos em todo o país até 2026. Se realmente concretizar isso aí vai ser o sonho de muitos, vai realizar o sonho de muitas pessoas. Mistura flores, mistura floresta, mistura alimento, mistura proteína e assim é o quintal produtivo.